Oi pessoal, sou o Renato Alves e estou aqui em um dos meus escritórios favoritos. Eu tenho vários escritórios, mas este aqui é o melhor de todos. É o sítio da família, é um campo aberto aqui no meio da natureza. E aqui é onde eu gosto de pensar, de refletir e de ter algumas ideias que eu quero passar para vocês que vão fazer o Enem e que servem também algumas dicas para você que vai fazer o concurso público, o vestibular. Na verdade, eu tenho recebido, eu tenho uma base muito grande de seguidores, de estudantes e tenho recebido muitos e-mails de pessoas nessa reta final dos estudos, desesperadas. Tem gente que quer começar a estudar do zero, faltando cinco dias para o Enem. Tem gente que não sabe o que vai fazer na hora da prova, como é que deve se comportar na hora da prova. Então eu resolvi preparar para você essas dicas rápidas aqui de como se comportar na hora da prova. Na verdade, vamos pensar que agora que você está assistindo esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, faltam quatro dias para o Enem. E quatro dias para a prova, quem não estudou não tem muito o que fazer, na verdade, porque não adianta você pegar um monte de informações e querer trabalhar agora essas informações porque está em cima da hora, a prova já está aí. Então o que você pode fazer na reta final do Enem ou do concurso público, do exame de qualificação? Sabendo que você fez o dever de casa, que você trabalhou como um projeto mesmo nos seus estudos, a melhor maneira de você fazer isso agora é ter o cuidado de manter a sua mente tranquila, fazer apenas revisões daquilo que você aprendeu, porque a memória funciona assim, você compreende o assunto, você estuda, você compreende o assunto, você faz a fixação, você faz a revisão para criar memórias de longo prazo, certo? Se você fez isso durante ao longo do tempo, se você já assistiu os meus cursos de preparação, você aprendeu então esse processo, eu estudo, aprendo, fixo, faço a revisão, crio memória de longo prazo. Então eu vou fazer isso conteúdo por conteúdo. Se você fez esse dever de casa, o que você pode fazer agora? Você pode pegar as suas fichas de revisão, os seus resumos das matérias e fazer apenas revisões sentado numa rede bem tranquila, porque para revisar você não precisa ter aquela formalidade do processo de estudo. Então tranquilamente você vai simplesmente rever, você vai relembrar coisas que você já estudou e aprendeu. Nesse momento você pode também aproveitar para fazer exercícios, fazer simulado ajuda, para que você chegue na prova com um estado de confiança. A ansiedade é um mecanismo de defesa do organismo, você não elimina a ansiedade, você não tem um remédio para a ansiedade. Por quê? Você tem que descobrir o que está causando a ansiedade. Então, por exemplo, um estudante na hora da prova está ansioso, aí vamos fazer uma análise do porquê. Ah, porque está inseguro em relação à matéria. Por que inseguro? Porque não estudou direito. Então como é que você corrige, controla essa ansiedade? Tendo um preparo bem feito, fazendo um preparo mais coerente. Então são essas ideias que eu quero que você tenha em mente. Ansiedade na hora da prova. Pode ser que aconteça, mas ela só vai acontecer forte se você está inseguro em relação ao que estudou. Se você tem certeza que estudou direitinho, se você fez os exercícios, se você fez os simulados, se você mandou bem nos simulados, não tem por que ficar ansioso, não tem por que ficar intranquilo. É só descansar, dar de presente para você. Se você fez essa maratona um ano inteiro ali estudando, dar de presente para você esses dias da reta final. Faz um pouquinho de revisão, mas o restante do dia tira para você, sabe? Descansa, faz uma atividade física, fica de papos para o ar, durma bem. Evite confronto na família, evite desentendimento com o pessoal, para você não se aborrecer, evite situações tristes, evite até baladas, sabe? Porque se desgasta, você fica cansado e na hora da prova não fica bem. Então faça desses dias na reta final um momento de tranquilidade, um momento onde você realmente consiga estar totalmente zen. Uma dica legal, falando em zen, eu gosto muito de meditação, pega na internet, tem bons áudios de meditação orientada. Então você pega a meditação, a pessoa vai te induzindo ao estado de relaxamento. Isso é legal, faça no dia da prova também, para você ficar bem zen, bem light, bem tranquilo. E outra coisa, estado de confiança. Tira pensamento negativo, tira medo. Toda vez que surgir um pensamento negativo, toda vez que surgir uma dúvida, troca por um pensamento bom, vou conseguir, é possível, é o meu sonho, é a minha jornada, estou no caminho certo, fiz a escolha certa. Então você troca por insights positivos. Também visualiza, visualização de você fazendo a prova, visualiza você acertando as questões, visualiza você fazendo uma boa redação, visualize, os americanos adoram dizer isso. Tudo aquilo que você cria no mundo mental, a probabilidade de acontecer no mundo físico é muito maior. Então a visualização positiva é legal para você e assim você fica mais tranquilo para o seu momento, o momento em que você vai experimentar tudo aquilo que você aprendeu. Se você teve uma boa preparação, fez o dever de casa, estudou, explicou, revisou, com certeza você vai mandar bem nesses estudos. E eu vou ficar aqui desse lado esperando as suas impressões, esperando as suas boas notícias da sua aprovação, ok? Então, bom descanso, boa sorte no dia da prova, pensamento positivo, manda bem e manda resposta para mim, ok? Um grande abraço, até o próximo encontro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.